991 11 14 43, 991 11 14 43, hora das mensagens, mas antes deixa eu mandar um abraço aqui ó, Dona Eliane Almeida, a filhinha da Dona Eunice com o seu João, disse pra mim, manda um abraço pra Camila, ô Camila, um abraço pra você querido, um beijo no seu coração, está assistindo o Balanço Geral, a Camila e a filhinha Eliane de Almeida, um beijo pra vocês duas no coração, Deus abençoe, obrigado pelo carinho da audiência, tá bom? 991 11 14 43, manda sua mensagem, eu vou ler aqui, boa tarde Saulo, tudo bem com você? Tudo bem Dona Lúcia, estou ligado no Balanço Geral, sou de Teoflotone, amo minha cidade, fomos em Belo Horizonte, voltamos de trem de ferro até Governador Valadares, subimos o Pico da Ibituruna e que lugar mais bonito, fiquei encantada. Abraço pra senhora Dona Lúcia, muitos abraços pra senhora e também pra sua família, viajou de Belo Horizonte de trem até Governador Valadares e foi visitar o Pico da Ibituruna, Dona Lúcia de Teoflotone, próxima mensagem. Boa tarde Saulo, sou o Dantas de Belo Horizonte, por favor, manda um alô para a Ivone Eliossi e para o Zé Carlos de Itaipé, no Vale do Mucuri. Alô Dantas, obrigado pela mensagem, um alô para a Dona Ivone e também para o Zé Carlos de Itaipé, no Vale do Mucuri. Balança aí Adelaide, balança Adelaide. Obrigado seu Dantas pela mensagem. Próxima. Saulo, boa tarde, sou a Rosilene do Conjunto CIR, tudo bem? Tudo bem Dona Rosilene, sou sua fã também. Obrigado, manda um abraço para você, mando um abraço para você e para todos do Balanço. Não perco este programa nem um dia, vou ser um ótimo apresentador. Parabéns pra você e para todos do Balanço Geral. Saulo, hoje é o aniversário desta minha linda neta, olha aí que gatinha mais linda, a Ana Clara. Olha só ela na foto aqui, manda um beijo pra ela por mim. Esta vovó ama ela demais. Obrigado e fiquem todos com Deus, que Deus continue abençoando vocês. Obrigado Dona Rosilene do bairro Conjunto CIR ou Ana Clara. Deus abençoe você, querida. Deus abençoe, obrigado pelo carinho da audiência de toda a família, Dona Rosilene. E parabéns pela sua neta Ana Clara, toda a família assistindo o Balanço Geral. Próxima mensagem. Boa tarde, Saulo, sou a Carmen Dias, aqui do bairro Altinópolis. Gostaria de parabenizar minha filha Ana Alice, que está fazendo nove anos hoje. Quero dizer que a amo muito. Ô Dona Carmen, obrigado pela mensagem, viu? Deus abençoe. Ana Alice, nove aninhos hoje. Olha que gracinha, gente. Deus abençoe, Ana Alice. Está assistindo o Balanço Geral junto com a mamãe Carmen. Obrigado pelo carinho da audiência. Deus abençoe, Ana Alice. Feliz aniversário pra você. Nove aninhos e que essa data se repita por muitos e muitos anos. Obrigado, Dona Carmen, pela mensagem. Próxima, Valber. Boa tarde, Saulo. Que Deus abençoe todos vocês com esse trabalho maravilhoso que sempre nos mantém informados. Seu trabalho é nota mil. Sou a Marta Miranda, de Coronel Fabriciano. Dona Marta Miranda, todos os dias aqui com a gente, de Coronel Fabriciano. Obrigado pelo carinho da audiência, Dona Marta. Outra mensagem. Boa tarde, Saulo. Aqui é Cacildo, da JK3. Quero parabenizar pela sua competência e de toda a equipe. Manda um abraço ao meu amigo conterrâneo Nicomedes, que está curtindo férias lá no exterior. Que Deus abençoe ele e a família. Valeu? Tudo de bom pra vocês. Cacildo, do JK3. Alô, Nicomedes. Olha o seu conterrâneo aí. Deus abençoe, seu Cacildo. Obrigado pela mensagem aqui no Balanço Geral.